A cana de açúcar chega lá na usina, é processada e basicamente sai o bagaço, que a gente gera energia, e caldo. Com esse caldo a gente faz o etanol e o açúcar. No etanol sai um subproduto que é utilizado como fertilizante na lavoura, que é a vinhaça. E a torta, que é um resíduo do caldo, também é utilizada como fertilizante. O que acontece aqui na planta de biogás? A gente recebe esse subproduto e a gente tira deles apenas parte da carga orgânica, mantendo os componentes de fertilizantes da mesma maneira que eles entraram. Eu gero biogás, gero energia elétrica através do biogás e entrego a mesma capacidade, a mesma quantidade de fertilizante, continua da mesma maneira para a lavoura, sem perder essa característica dos minerais. O biogás é mais uma fonte que soma a base de energia limpa de forma a complementar as demais fontes que já existem hoje no Brasil. Sempre tivemos um foco muito forte de extrair o máximo que tem a cana-de-açúcar. Essa etapa agora do biogás produzido a partir da vinhaça é a nossa esperança de que os veículos de transporte coletivo, os ônibus Brasil afora, passem a ser alimentados com esse biogás também produzido a partir da vinhaça. Com uma potência instalada de 21 megawatts e capacidade de geração de 138 mil megawatts hora por ano, essa unidade, senhor presidente, é capaz de abastecer 62 mil domicílios. O motivo da minha passagem por aqui, além do reconhecimento desse trabalho, é estimular demais empresários no Brasil a investir em nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.